E após 25 anos do crime da motosserra, o ex-comandante da Polícia Militar, Aureliano Pascual, vai a julgamento acusado pela morte de Agilson Fimino dos Santos, mais conhecido como Baiano. O julgamento do primo do ex-deputado federal e ex-coronel da PM, e o debrando Pascual, está marcado para o próximo dia 26, na primeira vara do Tribunal do Júri. Repórter Adailson Oliveira. Essas imagens que foram estampadas em manchetes de jornais de todo o Brasil, voltaram a ser destaques 25 anos depois. Agilson Fimino dos Santos, o Baiano, foi morto por policiais e pessoas civis, ligadas ao Esquadrão da Morte. O crime ocorrido em julho de 1996 era uma vingança. Baiano estava junto com José Hugo, o homem que matou a tiros Itamar Pascual, irmão de Delbrando Pascual. Na época, o comandante da Polícia Militar era Aureliano Pascual, primo de Itamar e de Delbrando. Segundo denúncia do Ministério Público, Coronel Aureliano comandou várias equipes de buscas e foi encontrar Baiano em Sena Madureira. Baiano foi encontrado em Sena Madureira e foi colocado no porta-malas de um veículo de passeio. Em um determinado ponto, ele foi transferido para uma caminhonete que pertencia a Delbrando Pascual. De lá, ele veio para cá, onde tinha um galpão que pertencia ao ex-vereador Alípio Ferreira. Aqui ele foi torturado, o seu corpo foi barbarizado, pregos foram colocados em sua cabeça e depois parte dos seus braços e suas pernas foram decepados por um motosserra. Várias pessoas chegaram a ver Baiano no galpão e até ajudaram na tortura, inclusive Aureliano Pascual. O galpão não existe mais, agora é um estacionamento. Depois da barbárie, o corpo foi jogado em um terreno baldio. Na mesma época, o filho de Baiano, um adolescente de 13 anos, também foi morto pelo esquadrão. A esposa do mecânico foi levada para o comando da Polícia Militar. A esposa de Hugo e os dois filhos menores ficaram em cárcere privado no comando da PM. Para o Ministério Público, Aureliano Pascual, que hoje é pastor evangélico, sabia de tudo e até passava alguns comandos. Em 2009, ele conseguiu ser absolvido após o julgamento, mas o Ministério Público recorreu e conseguiu anular o julgamento. E agora, 25 anos depois do crime, Aureliano volta a ser julgado pela morte de Baiano. Aureliano Pascual Aureliano Pascual Aureliano Pascual